Esse é o GRCS, sucesso com a mulherada Recomentei esse negócio, eu matando de meia Fico na onda do lança, onde ela foi parar Foi na base do caravana Ai, ai, que alegria, olha que bacana A trova dos amigos vai dar cara essas pilas Ai, que alegria, olha que bacana A trova dos amigos vai dar cara essas pilas Ai, ai, que alegria, olha que bacana A trova dos amigos vai dar cara essas pilas O baile pegando fogo, as novinhas naquele fim O baile pegando fogo, as novinhas naquele fim O baile pegando fogo, as novinhas naquele fim Se rebolando só pra instigar com a dita Que é pique de pavela, vou mandar com essa menina Essa é a bucetinha, vai, fica a bucetinha Vai, essa é a bucetinha, vai, o que maravilha Nessa é a bucetinha, vai, fica a bucetinha Vai, essa é a bucetinha, vai, o que maravilha Vai, essa é a bucetinha, vai, o que maravilha Vai, essa é a bucetinha, vai, o que maravilha Respeita esse nome, faz favor É o Matheus e Netona Como é, como é, como é, essa aqui é fora Essa aqui é brava Ela bateu no bairro Fico na onda do lançar Onde ela foi parada Foi na base do carbono Ai, ai, que alegria Olha que bacana A tropa dos amigos Vai da cara essa espirinha Ai, que alegria Olha que bacana A tropa dos mamães Vai da cara essa espirinha O baile pegando fogo As novinhas naquele fim Se rebolando Só pra instigar com a dívida Que é pique de pavela Vou mandar pra essa menina Vai, essa é a bucetinha Vai, fica a bucetinha Vai, essa é a bucetinha Vai, o que maravilha Vai, essa é a bucetinha Vai, fica a bucetinha Vai, essa é a bucetinha Vai, o que maravilha Vai, essa é a bucetinha Vai, o que maravilha Vai, essa é a bucetinha Vai, o que maravilha Vai Amém.